Olá pessoal, vamos lá em Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, cada jogo vale muito, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, todo mundo de olho no título e o Fogão é o grande líder. Vou trazer aí a classificação para vocês, também do Criciúma que luta ali para permanecer na Série A, fez esse chute de longe, segura Gustavo. É mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, vamos conferir a classificação, Botafogo é o primeiro colocado com 60 pontos, 3 pontos a mais que o Palmeiras vice-líder, já o Criciúma está na 12ª colocação com 35 pontos, a 4 pontos do Atlético Paranaense que é o 17º colocado, Atlético Paranaense que já jogou nesta rodada, perdeu para o Corinthians por 5 a 2, o Criciúma, um pontinho aqui, vale muito, olha o cruzamento, gol, no Botafogo, para fazer o primeiro, para colocar o Fogão na frente, o cruzamento veio na medida, cabeçada firme, sem chances para o goleirão Gustavo, faz a festa, a torcida do Botafogo, aí a jogada que começou aqui pela direita, a marcação tentou pressionar, não conseguiu, o cruzamento veio, e a cabeçada firme, foi no meio do gol, mas não teve jeito para o goleirão, é o líder, cada vez mais líder, em busca do título do Campeonato Brasileiro. E é isso aí galera, e agora aqui no canal, Rodriguinho 18, você tem Botafogo 1, Criciúma 0, é o Criciúma aqui, vai ter que buscar suas forças, né, vai ter que buscar aí uma reação, o Criciúma fez bons jogos nesse Brasileirão, destaque para o 4 a 0 fora de casa contra o Vasco, venceu o próprio Botafogo em casa no primeiro turno, venceu o Cruzeiro, venceu o Grêmio também, fora de casa, bons resultados para a equipe do Criciúma, resultados que colocam o time aí no meio da tabela, permanecendo longe do Z4. Começa jogada aqui pela direita, Savarino, ajeitou para Mateu Ponte, cruzamento, veio a cabeça do Tiquinho, gol, no Botafogo, para fazer o segundo, é Tiquinho Soares, chamando a responsabilidade, mais uma bola aérea, está dando mole ali, a defesa do Criciúma, Savarino fez o lance, achou, bateu aqui pela direita, e aí o cruzamento veio, a zaga não conseguiu o corte. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Dream18 você tem, Botafogo 2, Criciúma 0, é, vai ter que buscar reação aí, a equipe do, vamos ver essa escapada, ó, sobra aqui com o Marcelo Ernst, o Criciúma tem que ficar esperto também, né, também aí com saldo de gols, cada detalhe vai valer muito aí, nas últimas rodadas. Tiquinho tocou, fez um 2, achou o Luiz Henrique, bela bola, ele que fez gol pela Seleção Brasileira no último jogo, Luiz Henrique deu o giro, cruzou na medida, aí o Rodrigo domina, tira de qualquer jeito, aí que ajeitou para Newton, tenta descer o Criciúma, abertura aqui para Felipe Matheus, segura, protege, abre lá na direita, tenta acelerar a equipe do Criciúma, chega firme o Gregory, corta na boa, Luiz Henrique está pedindo pela meia, ele segurou, devolveu na esquerda, Gregory, a arbitragem, a ponta final de primeiro tempo, por enquanto, Botafogo 2, Criciúma 0. E é isso aí pessoal, e o Criciúma já saiu jogando, vamos lá, segundo tempo, bola rolando, é o Criciúma que vem para cima em busca do resultado, Botafogo jogando em casa, com a força da sua torcida, aí na movimentação, Newton segurou, tocou para cair, que bela bola, e a marcação de Thiago Almata, achou o passe, Cidadinho bateu para o gol, do Criciúma, para descontar no comecinho do segundo tempo, um belo chute que foi ali, no cantinho, sem chances para o goleirão John, descontar bem a equipe do Criciúma, tem jogo meus amigos. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Dream 18 você tem, Botafogo 2, Criciúma 1, é, descontar logo no comecinho do segundo tempo, vamos ver a postura do Botafogo, vem aí, Luiz Henrique, companhia, time que vem para cima, não pode dar mole nesse finalzinho de campeonato, para se manter firme em busca do título brasileiro, Botafogo também está na semifinal da Libertadores, encara o Penharol em busca da vaga na grande decisão, jogos que você acompanha aqui no canal, Dream 18, então já peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, para curtir e acompanhar aí as semifinais da Copa do Brasil, também da Sul-Americana e Libertadores. Olha o Claudinho, vai cruzar lá dentro, sobrou o Segura John, defesaça, quase, quase, empata para ali o Criciúma. Lançamento lá na frente, Tiquinho, bola sobra fácil aqui com o Wilker, abriu para Marcelo Hermes, esticou na frente, Felipe Matheus, tenta acelerar, Savarino está em cima, valeu a pressão, né, na boa, Marlon, achou, passa aqui para Cuiabano, vem na boa a equipe do Botafogo, de pé em pé, toca aqui, vem ali, passa lá, vem cá, lançou na frente, Savarino, tocou para Tiago Almada, e o Argentino que vem trabalhando, Tiquinho, tentou ali a sequência, corta bem a equipe do Criciúma, Felipe Matheus, já acionou por ali na meia, vem avançando com o Barreto, Barreto abriu na direita para Matheusinho, tem que ir abandonando a marcação, travar bem para ali a marcação, ganha a equipe do Botafogo, reta final de partida, já estamos aí com 82 minutos de partida, logo mais teremos acréscimos, em busca do gol de empate, Botafogo tentando o terceiro, aí o belo passe, Felipe Matheus, abriu para Matheusinho de primeira, já acionou ali o Arthur Kaique, na movimentação, Eder ajeitou para Felipe Matheus, que pode arriscar de longe, para fora, A chance foi boa, só acompanhou para ali o John, instantes finais para aqui do Newton Santos, o Botafogo vai fazendo o dever de casa, Marcelo Werner segurou, adiantou, bela bola na frente, na movimentação, e arbitragem a ponta final, é isso aí galera, final de partida, Botafogo 2, cresce 1x1, Botafogo vencendo, vai a 63 pontos, abre 6 em relação ao Palmeiras, o Palmeiras não joga fora de casa, no domingo, às 20h, contra o Juventude, e o Botafogo abre 7 pontos em relação ao Fortaleza, o terceiro colocado, é isso aí pessoal, peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, para curtir e acompanhar as emoções do Campeonato Brasileiro, lembrando que hoje ainda teremos Cruzeiro e Bahia, amanhã Grenal, Internacional e Grêmio, Vitória e Bragantino, e no domingo, Juventude e Palmeiras, domingo também teremos os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo, tamo junto, um forte abraço, deixe seu like aí, para ajudar o canal, e até mais!